Há muito tempo o cantor está louco, mas sua voz presa no disco, ergue em plena sala sua presença vivida. Há muito tempo o cantor está morto, mas sua voz presa no disco, ergue em plena sala sua presença vivida. E uns pensam como é bom poder ouvi-lo ainda. Depois de tanto tempo. Música E outros pensam porque depois de tanto tempo, mas eu ainda cantar. Há muito tempo o cantor está morto, mas sua voz presa no disco, ergue em plena sala sua presença vivida. Há muito tempo o cantor está morto, mas sua voz presa no disco, ergue em plena sala sua presença vivida. E outros pensam porque depois de tanto tempo, o cantor está morto, mas sua voz presa no disco. O disco fantasma vai rodando. 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 É a música monetária. Dó welche batras? Obrigado.